Estamos de volta, canal Skate Brasil, canal oficial da CBSK. Estamos aqui no World Championship Mundial de Parque, que está acontecendo aqui em São Paulo. Dia de quartas de final, tanto no masculino quanto no feminino. Os 32 que entrou na pista, só 16 passam para amanhã, para a semifinal. Então vem com a gente, fica de olho, que a gente vai mostrar para vocês tudo o que acontece aqui hoje. Estamos no meio das quartas de final do masculino. De manhã as meninas já andaram, as brasileiras andaram muito. Vamos conferir que já está nas últimas baterias e vamos ver quem passa do Brasil para estar nas semifinais da manhã. Ah, o que tem de balcão para amanhã é sempre o melhor, né? Dar o máximo de mim, tentar uma vaga para a final. Estamos aí, né? A galera está andando muito, mas vamos que vamos. A gente tem umas na manga ainda. Eu quero ver todo mundo se inscrevendo aqui no canal do ACBSK, Skate Brasil. Vamos que vamos que tem mais muita novidade por aí. Valeu, tamo junto. Estou muito feliz com o resultado. Passei para a próxima fase, amanhã tem semifinal e final. Espero conseguir ir muito bem. Foi muito legal, as meninas estão andando demais. Amanhã tem mais, acompanha a gente. Super irado, né? O evento mundial de skate, o mais importante de tudo o tempo no Brasil. É uma honra para todos os brasileiros e para mim mesmo, que eu sou brasileira. E, pô, eu estou em casa, consegui passar para a semifinais. Nossa, eu já estou super feliz. Cara, de verdade, eu já tinha acertado a minha primeira volta, não era a volta que eu queria. Errei a segunda, eu tinha mais uma chance. Eu estava nervoso. É aquela, você tem mais uma chance, então você não pode desperdiçar nada. Tudo tem que sair como você quer que saia. E aí, antes de eu dropar, eu senti a energia que a galera me passou. Foi uma coisa que eu não conseguia pensar em outra coisa a não ser, agora vai. Foi com essa vibe que eu fui. Agradecer a todo mundo que passou essa energia, porque isso faz muita diferença. O skate é uma vibração só, assim como a música. Então, quanto mais a pessoa estiver passando energia, mais essa energia vai fazer parte de você e vai refletir no que você vai fazer com o seu skate. E acabou que aí eu consegui acertar a minha terceira volta, fiz o que eu queria. E graças às pessoas que passaram essa energia para mim, tudo foi maravilhoso. O dia foi intenso hoje. Rolou quartos de final aqui no World Championship. Somente 16 de cada categoria passam para amanhã para se juntar com os quatro já pré-qualificados. Masculino passou Murilo Pérez, Matheus Mirosho, Pedro Quintas e das meninas Letícia Gonçalves, Dora Pacheco, Dora Varela e a Vitória Basso. Daqui a pouco estamos de volta aqui no Canal do Skate Brasil, o canal oficial da CBSK. Mostrando tudo para vocês o que está acontecendo aqui no World Championship. Então, até mais! E aí, galera? Se você está assistindo aqui o canal da CBSK, se inscreve. A gente vai aparecer muito, vai dar várias dicas, vai mostrar como é que é o campeonato que a gente está participando. E aí, ó, é muito legal. Acompanha aí, valeu!